Tudo bom, gente? Boa tarde. É meio estranho, eu nunca gravei nada, assim, nunca tive habilidade musical. É muito ruim me ouvir, desculpa vocês, tá? Porque se eu não tô conseguindo me ouvir, imagina vocês que vão ter que ouvir aí nos próximos minutos. Bom, meu nome é Mari, eu trabalho atualmente hoje na Embraer. Não me julguem pela roupa, sim, eu trabalho, posso pegar meu crachá. E a Kika trabalha em parceria com a gente, como consultoria, marketing, pesquisa. Estamos aqui hoje pra conversar um pouco sobre o futuro da mobilidade. Obviamente, quando a gente fala de mobilidade em contexto Embraer, tá ligado? Muito mais uma mobilidade aérea, né? A voar. Hoje eu trabalho lá na área de transformação digital. A área de transformação digital, a gente tá dentro da mesma vice-presidência. Então, como a gente tem se organizado em termos de inovação? Tem uma área de inovação que olha pra projetos internos e estimula algumas criações baseadas em mecanismos que a Embraer quer desenvolver. Então, por exemplo, o veículo, a aeronave autônoma. Então, eles lançam um desafio de autônomos pra que a comunidade Embraer, que é composta pelos funcionários, possam desenvolver soluções. E se eles acharem relevante, colocam isso ali numa linha de incubação, de prototipagem, enfim. E tem um outro pedaço da área de inovação também que fica olhando pra mercado. Fazendo aí o famoso scouting. Olhando startups, o ecossistema que tá providenciando soluções que a Embraer julga relevante pro modelo de negócio dela. Dentro da transformação digital, que é onde eu trabalho hoje, a gente tá fazendo projetos digitais que tem um mix de digitalizar processos internos e também olhar oportunidades no mercado digital. Tanto em questão de plataformas, quanto em tecnologias, ali mais focada em inteligência artificial, mas também em modelos de negócio. E aí tem a área da Embraer X, que é onde tem o projeto com maior barulho, que é o projeto do nome Sky, que é o Ivitol, que basicamente é um carro que voa, que tá sendo desenvolvido em parceria com a Uber. E nesse projeto do Sky, cujo contou com a participação da Kika, a gente tem alguns valores pra desenhar uma solução que seja, de fato, a resposta que as pessoas têm pedido pra essa questão de mobilidade aérea. Então, eu queria que a Kika compartilhasse um pouquinho quais são esses fatores que a gente tem levado em consideração. E eu acho que eles vão ser interessantes pra colocar aqui pra vocês e aí sim iniciar uma discussão sobre esse tema. Beleza? Prazer. Obrigada, Mari, pelo convite. Obrigada a vocês. Boa tarde. Vou contar um pouquinho, então, desse projeto Sky pra vocês. Eu queria saber quem já ouviu, levanta a mão, quem já ouviu falar em Ivitol? Uma pessoa. Bom, como a Mari falou, ele é um veículo elétrico vertical. Então, é como se fosse vertical elétrico. Então, é como se ele fosse um carro helicóptero que sobe na vertical, que anda aéreo, mas com energia elétrica. E é um grande desafio desenvolver esse projeto. Mas, antes de tudo, eu queria falar um pouco como é que surge essa demanda. Porque tudo começa em comportamento emergente na sociedade. E a Embraer está muito atenta a isso e foi investigar. E esses comportamentos, quais são? Vocês devem vivenciar já. Tem uma mudança grande de comportamento. Se, na geração anterior, existia um apreço muito grande por posse, hoje o apreço já não é. É pelo uso, é pelo compartilhamento. Então, eles começaram a ver esse comportamento forte, aliado a um outro comportamento de sustentabilidade. Eu quero menos impacto na minha vida, no planeta, nas cidades. E aí vem a demanda de um Ivitol. que vem a responder isso. É um veículo para os centros urbanos, que ele deveria substituir os carros, helicópteros, ou compor, não substituir, mas se compor a eles para dar conta dos transportes dos grandes centros urbanos. Justamente para atender essa demanda. Eu não preciso mais comprar. Será que eu não posso simplesmente utilizar? Será que precisa ser público ou pode ser no modelo de um Uber? Então, é uma parceria da Embraer com a Uber desenvolver esse projeto de veículo aéreo que dê conta de centros urbanos como Los Angeles, São Paulo. São grandes centros urbanos bastante críticos. Esse projeto está sendo desenvolvido em São Paulo porque São Paulo é uma das cidades mais críticas de transporte aéreo, principalmente por causa do aeroporto de Congonhas. Além disso, tem a necessidade de ser escalável. E aí entra no que a Mari me pediu para falar. Alguns princípios. Para ser escalável, se a gente quer que realmente seja uma resposta à mobilidade urbana de centros urbanos, ele precisa responder a várias questões. Então, a gente definiu quatro princípios que todo projeto está ancorado. O princípio é design for all. E aí a gente não está falando for all só de pessoas com necessidades especiais ou com deficiência. A gente está falando for all, sim. Como que uma coisa de alta tecnologia está disponível para minha mãe, para minha avó. Como é que eu tenho segurança de levar minhas filhas e transportar minhas filhas. Então, é um design for all um pouco mais amplo. Temos que pensar, sim, nas pessoas que têm necessidades, mas a gente precisa pensar em todas as pessoas. As pessoas que são mainstream, né, Mari? Não só aqueles que são, como a gente chama, consumidores betas ou early adopters. Porque, senão, ele não escala. E essa questão da escala, ela é muito importante, não por ser um buzzword da Singularity, sabe? Porque agora todo negócio tem que ser escalável. Mas a gente está falando de um modelo de negócio que é da aviação. E a aviação tem uma questão de regulamentação muito grande. Então, você precisa de um ecossistema robusto para poder regular certas coisas. Você está falando de uma etapa ainda de aceitação. Tem muita gente que ainda tem medo de voar, né? Então, um até dos pilares que ela vai comentar é como você passa a sensação de segurança para a pessoa. Porque agora a gente está falando ali de um design que talvez a hélice esteja muito próxima. Então, você vê alguns modelos. Até teve um modelo, se eu não me engano, indiano, que estava fazendo uns testes de voo. Que, tipo, cara, você tem medo de perder o pescoço para entrar naquela aeronave, entendeu? Então, esse for all, essa escalabilidade, ela envolve esses aspectos. E também é uma questão de custo. Você só consegue reduzir o custo se você aumenta a demanda, né? Então, por isso que é importante envolver todo mundo nisso. Que ele seja, de fato, acessível. Hoje, a indústria aeronáutica, ela ainda tem questões sérias dessa questão de inclusão, principalmente com cadeirante. Para vocês terem noção, às vezes, tem pessoas que precisam fazer escalas entre um voo e outro para poder usar o banheiro, né? Tipo, se a gente que tem ali, não tem nenhum problema de mobilidade, já não sente que o banheiro da aeronave é um espaço confortável, imagina um cadeirante. E é extremamente invasivo você pegar uma pessoa no colo, sabe? Isso é a prova de que a sua tecnologia foi só para alguns. Então, por isso que o Design for All tem sido estudado e olhado por diferentes perspectivas. O próximo princípio que nos pautou é peace of mind, o que a Mari falou. Como é que eu garanto segurança, conforto, onde as pessoas hoje estão procurando, lembra? Tudo vem também de um comportamento emergente, de necessidade das pessoas. As pessoas, assim, elas querem uma experiência prazerosa. Elas se deslocam muito na cidade. E esse período que elas se deslocam, elas querem que seja prazerosa. Como é que a gente garante que tenha peace of mind numa situação que você está num veículo elétrico, no meio dos prédios ou acima dos prédios, onde tem helicóptero voando com ele, tem avião lá perto, tem as torres. Como é que a gente consegue trabalhar? Então, esse foi outro princípio. É, e assim, a gente tenta reduzir ao máximo pra caber aqui numa conversa e poder dar espaço pra outras pessoas falarem. Mas, por exemplo, hoje em transporte público, o metrô tem um dos maiores índices de pessoas que têm síndrome do pânico ou crise de pânico, elas sentem muito isso dentro do metrô. Então, ao mesmo, as coisas elas não são mais desconexas. O que uma indústria está desenvolvendo, ela vai avançar por si só. Você precisa que outras indústrias também estejam se desenvolvendo pra criar esse, de fato, esse cenário que vai ser o futuro. Então, como que você controla determinadas crises que a pessoa pode ter no ar? Como é que você cria uma cadeia de manutenção pra tudo isso? Hoje tem, tipo, ali uma quantidade X de aeronaves, tem algumas indústrias que detêm isso, você tem ali um planejamento de mecânica, mas pra que isso se torne escalável? A gente tá falando de um volume de aeronaves muito grandes. Como é que vai ser essa questão de energia elétrica, prover energia pra que, né? Tipo, ah, e aí, moça? Hoje você tá no Uber, vou encostar aqui e abastecer, beleza. Aí você tá no Ivitol, tipo, ó, tá acabando aqui, entendeu? Então, tudo isso precisa ser pensado. E isso eu acho que entra em peace of mind. Você tem que entrar lá e, tipo, ficar pensando no que você vai fazer a hora que você chegar no seu ponto B. E não nos destino ali se tudo vai estar seguro, se tudo vai estar certo. E voltando só na questão de escalável, por que a gente fala escalável? Porque já está claro, quando a gente fala de mobilidade, que não existe uma única solução que vai resolver as questões dos centros urbanos. É um composto de soluções. Então, é necessário, sim, tá dando microfonia, né? É necessário, sim, ter o Uber carro, é necessário a gente ter share de carro, sim, compartilháveis cada vez mais, transporte público. Mas isso não é o suficiente. As pessoas estão questionando, e a gente foi falar com consumidores, muito o tempo que se perde nos centros urbanos de deslocamento. Também pra periferia. Então, o que eles querem? Eles querem que tenham uma experiência rápida, prazerosa, de um ponto ao outro, pra ter mais tempo disponível. Existe um comportamento emergente, que é as pessoas voltarem o tempo pra elas mesmas. Elas quererem ter mais prazer, elas poderem curtir mais sua vida. E a solução de mobilidade vem ao encontro desta demanda também. Em seguida, tem ainda um outro princípio, que é o simples e intuitivo. É, isso é o básico, né? Ele precisa ser, se é acessível a todo mundo, ele precisa ser muito intuitivo e muito simples. E o último, ele é uma jogadinha, que ele tem que ser a ponte pro futuro, o bridge to future. Porque ele não pode ser nem tão inovador, porque aí as pessoas não vão aderir, mas ele não pode ser uma coisa muito aqui agora. Então, é fazer essa, como é que a gente regula essa medida? E como é que a gente foi desenvolver isso? E isso tem uma transformação também no jeito da Embraer pensar. Enquanto os engenheiros dessa área estavam acostumados a receber especificações, e a partir das especificações, desenvolver o produto, hoje a sociedade pede um outro tipo de olhar. A gente teve que ir a campo, entender o que o consumidor precisa, chegar nesses princípios, estudar o que o consumidor entende para cada um desses princípios, quais são as necessidades deles, para voltar para casa e falar, hum, então eu tenho mil possibilidades aqui, quais são as possibilidades que a gente vai tocar? Aí tem algumas coisas que são desafios de engenharia. São, são desafios técnicos, que a gente precisa ver como é que a gente resolve para atender a esse consumidor da melhor forma possível. Então, tem uma mudança de olhar, quando a gente olha de inovação, também para a mobilidade, para essas empresas. Não adianta mais eu olhar para dentro, tecnicamente, qual é a melhor solução, como é que eu vou fazer. Eu tenho que voltar a olhar para o consumidor. Então, a gente fez muitas pesquisas, a gente envolveu pessoas de diversas idades, de vários perfis, a gente falou com pessoas com deficiências, com necessidades especiais, tanto físicas como também visuais. A gente esquece as pessoas com deficiência visual, com necessidade especial de visual, e isso é muito grave, tem muitas dificuldades, e eles dão muitas respostas para a gente, de como pode ser simples, intuitivo também. Depois disso, Mari, que a gente estava até conversando agora, tem uma outra etapa, que é os engenheiros não estão acostumados a trabalhar, a empresa não está acostumada a trabalhar. Como é que ela vai olhar e se identificar com aquilo que o consumidor está falando? Muitas vezes, eles nem acreditavam nisso. Então, a gente teve que fazer um trabalho também com esses engenheiros. Não adianta mostrar uma pesquisa para eles, é como é que a gente transforma eles perceberem, eles concluírem, eles assimilharem. Então, a gente fez um trabalho de workshop de cinco dias com eles, aos poucos também, porque era o perfil deles, de ir aos pouquinhos hackeando e eles ir descobrindo. Então, a gente colocou eles como personas, eles fizeram o papel de várias personas, eles foram desenhando as personas, entendendo a necessidade de cada persona. A partir disso, eles foram se engajando mais nas causas dos consumidores, nas necessidades dos consumidores e aí conseguiram se apropriar de algo que se fosse uma pesquisa para eles, eles não se apropriariam. E mais do que isso, aí eles se engajaram no projeto, porque era um desafio muito grande, um desafio grande com um prazo pequeno e com essa mudança. Não, eu não tenho uma especificação pronta para vocês. Aliás, a gente nem sabe o que a gente quer fazer. A gente só acha que a gente tem que resolver a questão da mobilidade pública nos centros urbanos. E aí, qual é a solução? A gente pode voltar para a Uber e falar, é outra coisa, totalmente outra. Mas precisamos ter esse embasamento. E hoje, em que passo que a gente está? A gente está já desenvolvendo minis protótipos e fazendo cocriação com os consumidores. Então, tem engenheiro e consumidor junto, fazendo cocriação, protótipo, daí vai para campo, testa, volta, melhoria, micros protótipos. Então, às vezes a gente vai falar, vamos pensar só no design for all. O que a gente pode fazer aqui? E aí vai um workshop de cocriação disso. A partir dessa cocriação, eles transformam em algo e testam. Ah, e como é que a gente faz ser intuitivo? E ao mesmo tempo que a gente está pensando nesse atendimento do consumidor geral, tem aquele engenheiro que está desesperado, tecnicamente, para falar, como é que eu levanto um evitou elétrico? O prazo não muda. Em 2020, a gente precisa fazer, levantar um voo. Se eu não me engano, está programado para levantar em Dubai. Todo ano acontece um evento chamado Uber Elevate Summit, que é justamente como se fosse, sei lá, uma feira igual aqui. Desculpa, os produtores de eventos não é uma feira, né? Um evento, um summit. E tem um monte de empresa que está tentando fazer o seu evitou. E qual que vai levantar o voo primeiro, de forma mais segura? Cada um está tentando ali colocar a sua cabeça para pensar e propor essa solução. Dentro do escopo do projeto da Uber, eles falam, eles acreditam numa questão relacionada ao futuro da mobilidade, que é de design modular. Então, são várias soluções integradas para resolver esse problema, que é como você falou. Então, eu acho que isso é uma questão legal em relação ao futuro, que a gente sai um pouco dessa lógica de substituição para combinação, né? Eu estava semana retrasada num evento com o pessoal do Google e eles lançaram um serviço novo que se chama Anthos. Basicamente, é um serviço onde você consegue implantar todas as suas soluções e você aloca. Se você quer alocar no cloud da Google, você manda. Se você quer alocar na Amazon, você aloca. Tipo assim, ela é concorrente, mas ela já entendeu que ninguém mais quer ter lock-in de serviço. Né? Tipo, ninguém mais quer ter um Detran na tua vida, que só lá pode resolver seu problema e você fica vítima, você fica à margem daquele tipo de serviço, né? Então, o Uber lançou essa demanda e tem um monte de empresa propondo as suas soluções. A Embraer é uma delas e aí a nossa visão está sendo essa. A gente tem todo um histórico de engenharia, de benchmark, de prazo de projeto, de fábrica last paper e tudo mais. E aí você tem que chegar para as pessoas e falar, então, beleza, pega aí o melhor que você tem, a sua cabeça, vem aqui que a gente vai pegar essas pessoas, a gente vai voltar para conversar e essa solução que a gente vai tentar fazer dá certo. E aí cada empresa está tendo a sua estratégia diante disso. O que eu acho interessante é que tem um olhar interno, que a Mari falou, e quando a gente vai ver o consumidor, ele já pergunta, ele fala assim, ué, mas eu vou parar no topo de um prédio e aí eu me integro com que outro transporte para eu chegar onde eu tenho que chegar? Ele vai ter a possibilidade de ele parar na frente da minha casa? Então, o próprio consumidor, ele já pede isso. Eu quero integrar, é o modular. Eu quero integrar o Uber, precisa assim, se for só o Ivitol não integrado com o metrô ou com o ônibus ou com Uber, carro, para ele não adianta, eu não quero uma solução, eu não quero ir de um prédio para outro. Isso vai ficar entre os executivos, como é hoje, helicóptero e está tudo bem. O que eu preciso é ter facilidade de ir e vir aonde eu quero. Eu não quero mais tirar o meu carro e ir até um restaurante. Eu quero poder curtir o momento de estar indo até um restaurante. É, a pessoa quer chegar lá. Tipo, eu olhei essa BMW maravilhosa, sei lá quantos anos eu tenho que trabalhar para comprar duas rodas da frente dela. Mas, no final, a pessoa que compra essa BMW, ela quer passar na porta do Vila Mix. Então, assim, não é a BMW pela BMW, entendeu? Não é o conforto, a segurança, o freio ABS. É o que você pode fazer com aquilo. Então, hoje, tem até uma história do Steve Jobs que ele fala que ele deu um computador para uma criança porque as crianças não perguntam o que é. Elas perguntam o que ela pode fazer. Tipo, para que me serve isso, entendeu? Eu quero chegar em tal lugar. E aí, a gente está trazendo uma solução. Você vai chegar nesse lugar. Beleza, lá vai descer e aí vai ter que pegar uma integração e aí tem que fazer isso e tal. São soluções. Eu acho que é importante e é legal. Eu fico vendo o vídeo conceito, né? Eu adoro ver vídeo conceito. Tipo, meu, parece que o futuro vai ser lindo. Dá uma nostalgia, assim, do The Sims, tal. Onde tudo funcionava. Só que, cara, imaginar dá trabalho. Dá muito trabalho imaginar como as coisas vão ser no futuro, sabe? E esse exercício nosso, assim, de imaginação, de fazer o conceito da coisa, ele dá trabalho. E aí, você vai e mostra para uma pessoa, ela já, tipo, entra naquele mundo, sabe? Você começa a criar mundos e convidar pessoas a entrarem neles. E eu acho que o futuro da mobilidade, ele passa primeiro por esse exercício de como é que você imagina que as coisas vão ser, entendeu? Peraí. Esse áudio aí é igual o VP quando quer reservar a sala, né? Tipo assim, você não tem opção. Eu sou a secretária do VP, eu vou pegar a sua reserva. Então, tá bom. A gente espera. Beleza, ó. O palco central aí, quem curtiu, beleza, tá bom? Vamos abrir para perguntas, porque a gente também quer ouvir de vocês, o que vocês têm de dúvida, o que vocês acham do futuro da mobilidade. Pode ser? Oi, tudo bem? Meu nome é Daniele. E só para contextualizar um pouquinho, eu estou fazendo um curso de UX agora, e a gente está com o problema de tentar melhorar a mobilidade urbana, mas é mais em relação aos deficientes visuais. E aí eu fiquei muito interessada quando vocês comentaram sobre a questão de, ah, os deficientes visuais, vários ajudaram a dar várias respostas para a parte de simples e intuitivo, né? na questão da acessibilidade também. E eu queria saber um pouco mais o que foram esses insights, se pode também ajudar no nosso caso, talvez alguma coisa tão mais palpável, assim, que eles já enxergam e, enfim, sobre esse assunto. Posso responder rapidamente. Daniela, né? Isso. Puxa, vale a pena ir no Delamara conversar com eles, ir lá na Santa Cecília, tentar agendar. Vale muito a pena. A gente conversou com alguns, o Leonardo é um excelente, a gente ia passar um vídeo, mas aqui esse espaço é mais de relacionamento pessoal, né? Eles, a gente não pode esquecer, gente, quando a gente fala de pessoas com necessidades especiais visual, com deficiência visual, não podemos esquecer os daltônicos também. Então, a primeira coisa que eu falo é assim, não usa vermelho e verde. Os bancos são loucos para usar vermelho e verde. Acabou. Para eles já acaba tudo aí. Então, eles trazem muito essa questão de sinalização auditiva, eles trazem muito a sinalização pelo tato, o conforto pelo tato, né? Então, assim, você está num lugar mais frio, num banco de couro, vai dar um conforto diferente, uma sensação de peace of mind diferente de um outro que talvez esteja aquecido. Então, muita coisa eles falaram de ter mesmo som na cabine, de ter apitos, ter algumas sinalizações sonoras para guiar, não só para chegar ao Ivetol, como lá dentro. Outro ponto que eles falaram é, a gente que não está vendo o que acontece, eu preciso ter uma narração do voo. Isso é muito importante. Narrar o que está acontecendo. E aí, por coincidência, eu fiz um trabalho também para agências de banco, e é a mesma coisa. Não pode deixar ele solto. A gente vê, a gente se guia minimamente pelo que a gente vê, eles não. Então, eles precisam ter aí, a gente esquece dos outros sentidos, a gente usa muito a visão e a gente esquece dos outros. Então, acho que foi mais nesse lado de, lembre-se que tem milhares de outras coisas para fazer quando a gente olha para os outros sentidos, inclusive o olfato. Precisa, eu evitamos, temos que pensar em qual vai ser o cheiro que leva ao peace of mind. Qual é o cheiro que traz relaxamento num voo? É isso. A primeira vez que eu vi o vídeo, o conceito de vocês, eu fiquei dividida entre querer andar ou falar nem fudendo que eu vou entrar nesse negócio. Eu ainda não tenho certeza se eu vou entrar ou não, mas eu fico feliz que vocês já estejam trabalhando nesse projeto. Uma das coisas que a gente escuta... Deixa eu fazer só um parênteses. Claro. Se você não tiver coragem de entrar, a gente tem que voltar e refazer o projeto, porque ele não está bem feito. Eu até respondi a uma pesquisa que vocês fizeram... Você falou isso porque é consultoria, né? Renova o contrato. Eu até respondi a pesquisa que vocês fizeram sobre cor, o tamanho, essas coisas todas, porque eu fiquei bem interessada pelo assunto. Uma das coisas que a gente fala sobre o futuro de mobilidade é a perspectiva da pessoa não ser mais dona do meio de locomoção, né? Eu não preciso mais ter um carro, eu não preciso mais ser dona para ter um acesso. Na perspectiva de vocês, quem faz a gestão dessa frota, dessa nova frota de Vitor? Aí, se é uma parceria com o Uber, está a resposta. Provavelmente sejam... Como é que a gente fala? Veículos do Uber que ainda não sabem se são vendidos a pessoas que vão operar e transportar, que são os pilotos, vamos dizer, ou se vão ser só share. Essa é a dúvida. Um compartilhamento mesmo desses veículos. Muito provavelmente vá para o compartilhamento. É que a gente tem... Lembra o Bridge to Future? Então, assim, tem um caminho. A gente quer chegar lá, ele é autônomo. É claro que ele não pode começar autônomo. Talvez a gente chegue num ponto que ele vai ser totalmente compartilhável. E a gente tem que começar, talvez, com alguma compra. Não sabemos. Estamos estudando e investigando. Mas o caminho é se share. É, dentro da aviação tem uma corrida no momento, que é essa questão de elétrico e autônomo, que isso representa as maiores linhas de custos dentro de uma empresa de aviação. Então, depois que ela compra a aeronave, ela consegue se pagar. Agora, um custo que é sempre recorrente é a questão do combustível, que é caro, principalmente no Brasil, falando aí de uma azul, linhas aéreas. E o piloto, né? Tem todo um trabalho ali do pagamento do piloto e também de você manter, de formar, de treinar. Enfim, um custo com mão de obra, digamos. Então, essa corrida do autônomo e do elétrico, o Ivitol também está sendo um grande teste aí de tecnologias. E também tem outros projetos, né? Como eu citei, a Embraer X, o Sky, ele é o mais famoso. Mas tem outros projetos que estão dentro da mesma área que visa essa questão do ecossistema. Então, como é que você solicita a manutenção? Quem vai ser o mecânico desse tipo de veículo, né? A gente está falando de uma categoria nova. Então, quem que é o mecânico? Como é que você identifica pilotos? Então, está sendo montada rede de pessoas que poderiam ser os primeiros a ir pilotos, entendeu? O que é diferente de um helicóptero, o que também é diferente de uma aeronave que é específico desse veículo. Então, eu acredito que essa cadeia também de, tipo, a quem vai pertencer a frota vai ser montada junto nessa etapa de ecossistemas. E Mari, muito bem lembrado, porque quando a gente fez o estudo, a gente falou com consumidores e a gente falou também com controladores de voo e a gente falou também com pilotos de helicóptero. Para entender todas as dificuldades, todas as questões, todas as possibilidades, né? Não tem uma possibilidade, sejam os próprios pilotos de helicóptero. Talvez não, talvez a gente pode ser muito mais simples, porque eles não são o suficiente para ganhar a escala que a gente precisa. Então, a gente foi investigar e São Paulo tem uma complicação por causa do aeroporto de Congonhas. É a cidade, acho que é a mais crítica de universo, como é que a gente fala? No ar, né? Agora eu esqueci como é que fala. Espaço aéreo. Espaço aéreo, obrigada. O espaço aéreo mais crítico que se tem hoje em São Paulo por causa de Congonhas. Então, a gente tinha que investigar e por isso que todos os testes e as pesquisas estão sendo feitas também em São Paulo. E é legal essa parceria, e é uma coisa assim que você vê até com uma recorrência nessa questão de inovação, que é a parceria entre uma empresa, tipo, nativa, que é a Uber, com uma empresa adaptada, tradicional, que é a Embraer. Então, uma vem puxando essa questão da inovação, ela jogou na mesa um big challenge, e a outra vem com essa questão de credibilidade, da engenharia em si, de, tipo, como regulamentar isso. A Embraer também tem essa parte de regulamentação muito forte, porque, gente, vocês não têm noção, assim, não adianta só você ser bilionário e comprar lá seu jet. Você passa por um processo de screening absurdo para ver se você pode ter um avião, né? Porque, infelizmente, ele foi um veículo muito destaque em guerras. Tem essa questão de, tipo, você... O avião, ele teve muito destaque em guerras, né? Então, muitas vezes, ele tem um processo de vendas e autorização parecido com armas mesmo. Tipo, verifica tudo, 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 tudo da pessoa. Quem é ela, com quem ela é casada e tal, se vai poder vender aquele avião para ela. Os países que você pode vender, enfim. Então, isso... Óbvio que não está nesse estágio, a gente ainda está falando de conceito, de testar partes de engenharia e tal, mas vai chegar, sabe? É igual, sei lá, pegando uma escala menor, o patinete, né? Que agora saiu que a pessoa vai ser multada e não sei o quê. Então, tipo, você está lá fazendo um negócio legal, aí começa a avacalhar e regulamenta. Então, com certeza, vai passar por esse processo também, em projetos como esse. Mais perguntas? Muito legal o projeto. Eu acompanho esse desenvolvimento do VTOL, até em outras... Não sabia que a Embraer estava envolvida nisso. E, bem, eu sou urbanista e as minhas questões sempre são relativas a escalar, certo? Vamos supor 150 mil VTOLs em São Paulo, sobrevoando. Então, assim, eu fico pensando, porque o foco do processo está no produto, certo? E, vamos dizer assim, se chamam de ecossistema, né? Mecânicos, reposição de peças, provavelmente locais para decolagem e pouso. Mas eu fico pensando em questões... O céu agora, o espaço aéreo, ele é cada vez mais um espaço de urbanização, né? Então, a gente tem drones, a gente tem helicópteros, a gente tem satélites de baixa órbita, a gente tem... E aí, agora, também, um projeto como o VTOL, né? Bem, os aviões a gente sabe que tem rotas, tem vias, né? Tem toda uma sinalética, né? E uma, vamos dizer assim, uma engenharia de tráfego, né? E eu fico... Eu me pergunto se, vamos supor, a Embraer é um dos players que está desenvolvendo um produto assim, vamos supor que Boeing, Airbus e todas as outras empresas estejam também credenciadas para fazer uma coisa assim. Existe algum tipo de aliança desse setor com uma visão compartilhada para o VTOL do ponto de vista de como criar uma governança desse extrato, vai, esse ambiente aéreo compartilhado? Sim, e quem puxa essas conversas é a Uber. Então, nesse Uber Elevate que eu comentei, se você der um Google lá no YouTube, tem várias palestras e sempre tem, tipo, engenharia, design, manufatura e as questões de cidade, urbanismo, de legislação, acontece nos Estados Unidos. O de 2018 foi em Dallas e aí tem lá todo o governo, os representantes governamentais. Então, sim, é que ainda, é o que eu falei, está em um estágio antes de, tipo, meu, deixa o negócio subir primeiro antes de querer legislar, de ver essa questão e tal. Então, assim, é importante, é importante, está sendo pensado, está sendo pensado. Quem está com o macro do projeto é a Uber. Nesse ponto, a Embraer, ela está com a parte do desenvolvimento de produto. E é isso, até onde a gente tem acesso, é só essa parte mais focada no produto mesmo. Mas, sim, as questões de tráfego aérea estão sendo vistas. E talvez até exista oportunidade para que a Embraer também faça uma interface, porque dentro do grupo tem uma empresa de mapeamento aéreo e controle também. Queria só te complementar, Mari, que isso foi levantado nos estudos. E o que a gente, inclusive, quando a gente fez todas as conversas com controladores, é a Uber que está puxando, mas que a gente entende que é algo que a sociedade civil, e podem ser as empresas também, como sociedade civil, que pressionam o governo. Então, se a gente fizer um paralelo, o que a Natura fez em 2000 com o Segem, que foi a criação de uma regulamentação sobre a biodiversidade brasileira, é o que o Uber, mais Embraer e mais todo esse ecossistema vai fazer com o governo. O governo, infelizmente, ainda é muito reativo nesse tipo de coisa. Então, existe uma pressão da sociedade que tem que pegar na mão e aí discutir e levar isso em pauta. E está sendo encabeçado pela Uber. Entendi. E isso envolve o Departamento de Aviação Civil, Infraero, coisas assim? Sim, envolve todos esses órgãos, eles já estão conversando a respeito. Inclusive, a gente está trabalhando já com outras áreas da Embraer que preparam o sistema para os controladores de voo, para eles também estarem integrados, porque existe uma grande discussão. Como é que é esse espaço aéreo e como é que ele vai ser gerenciado, de fato? Mais do que legislado, como é que ele vai ser gerenciado? Como é que eu garanto que tem uma segurança onde eu tenho um Ivitol, onde eu tenho um helicóptero, onde eu tenho um avião e eu tenho, às vezes, algumas coisas aparecendo que até hoje os pilotos ficam meio assustados ainda, além de satélite. Então, tem várias hipóteses. Divisão por altura, caminhos fixos ou não. Começar assim, também a gente entende que é o papel de ir aos poucos destravando isso. Se você quiser já ir lançar alguma coisa muito futurista, a gente não vai conseguir, vai ter até um rechaçamento do governo e eles vão negar. Então, se a gente for aos poucos, talvez comece como grandes linhas, como é o metrô. Não sabemos, são algumas hipóteses que existem para garantir que isso comece e que exista, então, de fato, como a Mari falou, algo concreto que a gente consiga pressionar. Porque também, sem algo concreto começar a pressionar o governo, eles... é muito lento a resposta. Não, e só da Uber estar puxando isso, você já imagina como é que vai ser, né? Vai fazer, vai ficar ilegal, vai mostrar o quanto a gente está usando, vai bater o sindicato da aviação lá e vão priorizar e aí vão decidir como vai ser. Infelizmente, é assim que funciona. Você pode até tentar, num primeiro momento, envolver todo mundo. Aí você começa a ver que chegou um monte de gente para matar seu projeto, você começa a espanar todo mundo. Fica só quem está afim de construir ali o primeiro passo. Vou fazer uma pergunta para você. Tem uma pergunta aqui? Só uma coisa. Só tem a Embraer com o Uber fazendo esse projeto hoje no Brasil ou tem outras empresas? No Brasil só, no Brasil só. Mas, globalmente, tem outras empresas. Acho que, globalmente, tem umas 60, né? 60, 70 empresas tentando... Não necessariamente com a Uber, né? Algumas não estão em parceria com a Uber. Estava conversando aqui um pouco com o Lucas do meu lado. Eu estava espantado porque tinha bastante mulheres aqui com o tema sobre mobilidade de futuro, né? O que antigamente eu via bastante homens, tinha bastante mulheres. Eu ia fazer uma pergunta para vocês. em como é que vocês estão vendo mobilidade para mulheres hoje? Seja aéreo, terrestre ou até fluvial, se vocês queiram falar. Porque tem uma discussão que a gente faz quando está fazendo pesquisa sobre mobilidade hoje. O custo e o impacto da mobilidade para homem é diferente para mulher. E ainda os riscos e um monte de coisa envolvida. Eu queria saber, dentro do contexto mobilidade geral e não necessariamente só aéreo, como é que vocês duas estão vendo isso? Está falando para responder na pessoa física, é isso? Opa! Posso falar um pouco das pesquisas que eu faço? Hoje em dia, a mulher tem um papel com o tempo até muito mais complexo que o homem, né? Aí, sem nenhuma... Porque ela ainda é... Estamos mudando, tem um comportamento emergente, mas ela ainda carrega no mainstream todas as responsabilidades da casa, todas as responsabilidades da família e toda a responsabilidade também de trabalho, de colocar dinheiro em casa, além das questões que hoje é muito forte, principalmente na geração milênio, de... Como é que a gente fala? De ter um tempo para você também, né? E de prazer, e de curtir. Então, essa questão da mobilidade, ela se torna muito forte. Quando a gente conversa com a mulher, ela precisa... Eu não quero precisar levar meu filho a algum lugar. Eu quero ter tranquilidade. E a tranquilidade é segurança, respeito. Envolve um monte de questões, hoje, muito mais complexas que antes não era. Antes, a mobilidade era deslocamento de um lugar para outro. E mobilidade, o conceito de mobilidade hoje, pelo que eu tenho visto, não é só o deslocamento. É o momento em que eu estou. O que eu faço no momento? Como é que eu aproveito aquele momento de deslocamento? Como é que ele se torna um momento para mim? Eu não quero mais achar que é um tempo que eu perdi indo de um lugar para outro. Então, acho que isso fica... Eu não vejo grandes diferenças, mas ele fica um pouco mais acentuado nas mulheres, porque ela é uma corrida contra o tempo mesmo. E acho que tem um outro ponto que reforça a necessidade da mobilidade quando as pessoas estão cada vez mais indo para trabalhos alternativos. Então, elas não ficam mais oito horas num trabalho. Elas estão procurando outras coisas. E a necessidade delas se deslocarem ou terem algumas outras ferramentas que ajudem elas a fazer encontros, isso faz a diferença. Então, eu estou aqui, eu vim de uma outra reunião, eu não tenho escritório, aqui é o meu caso. Eu não tenho escritório, eu trabalho na rua, porque se eu trabalho sobre comportamento, não faz sentido eu estar presa num escritório. Então, o meu escritório é na rua, eu estou em um lugar, no outro, eu faço reunião num bar, eu faço num co-work, nem tenho meu co-work, um lugar fixo. E eu me desloco o tempo inteiro. Como é que eu faço para esse momento do deslocamento meu ser um momento ou prazeroso ou de contínuo de trabalho? Acho que é isso. Do meu lado, eu sou aquele meme, né? Privilegiado, sim. Tipo, asfalto da Vila Olímpia é um lixo? É um lixo. Mas, pô, eu estou dentro de um carro, entendeu? Eu tenho cartão de crédito, eu pego um patinete, tem ciclofaixa entre a minha casa e meu trabalho. Agora, falando com mulher, olhando o cenário Brasil, ainda tem um buraco muito mais embaixo pra quem pega ônibus, questão de assédio sexual, questão, por exemplo, já ouvi, tipo, situações em Uber, que o Uber não entra na comunidade, então ele vai até um determinado ponto. E aí uma menina pediu pra ele entrar porque ela estava de saia e era à noite. E ele falou, não, se você já sabe onde você mora, você vende calça, entendeu? Tipo, esse tipo de situação é questão de educação, aí é questão de segurança. E isso é pra todo mundo. A mulher, ela acaba sofrendo o primeiro impacto, mas o tipo de crime que ela vai sofrer é diferente, mas é um crime. Assalto também, roubo também, e aí independente do gênero, entendeu? Então, hoje é lindo ver o Ivitol e tal, e provavelmente quem está aqui conversando, debatendo isso, vão ser os primeiros a poder degustar. Mas quando, voltando a essa questão do For All, tem até um dos meninos que é entrevistado, ele fala da questão do Zona Leste, do acesso à periferia, questões, tipo, cartão de crédito. Muita gente não tinha acesso ao aplicativo e pode dar esse unlock aí no que está vindo, porque não tem questões de crédito, entendeu? Então, como é que é avaliado o nome das pessoas? Eu sei que o Serasa tem um projeto de cadastro positivo. Então, ele não fica olhando só o que você não pagou, ele começa a olhar aquilo que você pagou para recuperar seu score. É por isso que eu falei, tem que movimentar todo mundo para que haja esse acesso ao futuro. Senão, vai virar só a pauta de evento, entendeu? O tempo já acabou, já, né? Acabou. Então, tá bom. Obrigada. Desculpa. Minas, muito obrigada, hein? Obrigada, gente. Obrigada a vocês. Obrigada, gente.